oi gente hoje estou aqui novamente com a liga e a gente vai fazer um vídeo que eu sempre faço aqui no canal mentira não poucas vezes essa acho que é a segunda vez que eu faço aqui no meu canal que é uma palavra na música uma tag que eu gosto muito toda vez eu perco nossa então a gente vai ter a batalha de quem perde mais isso ah vamos logo ver quem que vai menos pior né conversar conversar vocês não querem dançar para a gente fazer um não está dançando isso não está ajudando muito não é isso aí precisa conversar então vem aqui pra gente se entender sei lá o seu olhar se desencontrou do meu tô arrepiada menina torci tanto por você da voz que isso aqui é um privilégio ter um boizinho aqui bem no meu ouvido muito bom pode ser tranquilo não eu ia falar eu tô tranquila eu vou pensar nas músicas que tem no meu canal tá tranquilo tá viral da sala de tension e January ela vai morar haha ludzi já esquecia o que temos duas vertentes temos o sol femos esta tranqüilo ta favorável tá bom próximaungenha sonha a sonhar Sorrir, sorrir. Isso não é uma música, né? Voar, voar. Eu não sei o que é. Eu não sei! É aquela ter fé. Sonhar, nunca desistir. Não sei que música é essa. Lembrei. Lembrei. A próxima música, a próxima letra é Linda. Ô, linda, o que é que você faz se é ser assim? Tão linda, quando se olha no espelho Diz assim, tô linda. Ela canta mesmo a música, entendeu? Tá muito difícil, gente. Eu sou muito ruim nisso. Qual a próxima? A próxima é fácil mesmo. Vem, vem que eu tô nervosa. Mondoleira, mondoleira. Casa. É, 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 é. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Parece que eu cantei a casa. Não tinha terra. Hoje ela saiu de casa. Hoje ela saiu de casa só pensando em mexer. Mexer. Eu só acertei uma até mais. Posso falar? Amor. É, é, é. O amor que eu sinto por você. Calma, é que eu tava muito nervosa. O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo sem jogar Mas nunca vou ganhar O que você não sabe O sentido de amar Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tô nervosa, tô sonhando. Felido 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 Não reconhecerás Não Os gatos Já nascemos pobres Porém Já nascemos livres Senhor Senhor Senhorinho Felido Não reconhecerás Não Palavra ir Agora eu quero ir Pra me reconhecer de volta Pra me reaprender E me aprender de novo Eu acho que eu vou me retirar agora Porque eu tô pior do que eu pensava Você Você partiu meu coração Ai, meu coração Mas meu amor Não tem problema Não, não E agora vai sobrar então O que? O que? Ai Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Eu acho que depois disso tudo Eu consigo entender Que eu não sirvo pra isso Eu acho que ninguém ia virar a cadeira pra mim Só conseguir ganhar a delívia Que era iniciante E também porque eu já levei muito esculachado Entendeu? Então acho que eu já subi um pouquinho de nível Aqui na cadeia das músicas E aproveitei e likei o vídeo Comenta aqui embaixo Se inscreva aqui nos comentários Se vocês querem revancho Se vocês gostaram do nosso vídeo Né? Se vocês virariam a cadeira pra Lívia Deu bora Deu bora Deu bora Deu bora Se inscreve no meu canal Se inscreve no canal da Lívia Que tem vídeo comigo Ative os sininhos Segue nas suas redes sociais Que eu estou na descrição do vídeo Beijo Beijo, gente E até a próxima